Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade quase louca Invertar o beijo à boca Quando o sol amanhecer Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Invertar o beijo à boca Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Quero estar na sua vida Quero caminhar no seu, no seu caminho Trago essa verdade quase louca Invertar o beijo à boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer